E aí, beleza? Eu sou o Lucas e quero te convidar para participar, assim como eu, do Estudo do Juventude do Dias da Cruz. Aqui no Dias é um ótimo lugar para encontrar amigos, assim como para aprender muito sobre o Espiritismo. É isso mesmo, Lucas. Meu nome é Ellen e a gente te espera nas aulas todos os sábados, hein? As inscrições no site do Dias da Cruz começam a partir do dia 15 de fevereiro. Não se esquece! No dia 5 tem reunião com os pais e no dia 12 começa! Se você tem entre 12 e 17 anos, pode participar. Vale a pena. A gente se espera!